Já chegaram, já chegaram, deixa eu ver quem são eles, deixa eu ver quem são eles, deixa eu pegar aqui os documentos deles, deixa eu pegar, essa moça, mas aqui tá uma moça morena, você tá loira, como é que é? Pois é, deixei de ser morena ontem. Aqui você é a mesma moça ou trocaram a moça? Não, é a mesma. E como é que aqui tá, aqui tá, olha aqui ó, vou mostrar pro telespectador, essa moça aqui não parece você, olha aqui ó, a ficha é sua, olha aqui ó. Quem é essa, olha aí ó, essa moça aqui tá com o cabelo escuro, você tá com o cabelo claro. É a personagem, Silvio. Por quê, você pintou o cabelo? Pintei, tive que pintar. Só pra vir ao programa? Na verdade é que eu não tava me identificando muito com esse look meio moreno, sabe? Mas aqui, qual é o seu nome? O seu nome continua sendo o mesmo nome ou você mudou de nome? Continua desde Pérola Negra. Você trabalhou na novela? 98. Pérola Negra? Foi. Então qual é o seu nome? Patrícia de Sabri. Ah, você é a Patrícia de Sabri. Isso. Vocês... Auditário, vocês conhecem ela? Sim! Com o nome de Patrícia de Sabri? Sim! Ela já esteve na Rede Globo? Sim! Sim, essa galerinha já é mais nova, né? Você já esteve na Rede Globo? Sim, Silvio. Eu comecei lá. Ah, começou na Globo? Comecei lá. Ela fez braço por braço? Não? Ela fez mão por mão? Ela fez joelho por joelho? Não! Ela fez joelho por joelho? Na Rede Globo ela fez olho por olho? Sim! Ah, ela fez olho por olho? Está vendo? Só não sei nada. E ela fez a novela Pérola Negra? Sim! Ela fez a novela da Record? Ela foi na Record? Ela fez Vidas Cruzadas? Sim! Ela fez Amor e Ódio? Sim! E agora ela está na série Z4. Isso. Aqui. Essa série Z4, ela foi... Onde que ela foi filmada? Foi aqui no Brasil? Foi, Silvio. A gente gravou numa produtora independente, a formata. Z4? Z4, é. Mas essa série não é da Disney? É, é uma comprodução de vocês, SBT com a Disney. O que você fez no Z4? Eu faço a mãe de um dos protagonistas do Enzo, quer dizer, do ator Apolo Costa, é. Puxa, deixa eu ver o seu BT que fizeram, deixa eu dar uma olhada no teu BT. Não, aí está legal, aí está bom. Deixa eu ver. Bom, para! Que roupa é essa? Esse foi o Festival de Cannes do ano passado. Ah, você foi para Cannes? Fui. Na França? Foi. Fazer o que lá? O que você foi fazer lá? Eu fui, na verdade, acompanhar meu marido. Você tem marido? Tenho. Quem é o seu marido? Meu marido é o executivo francês que trabalha aqui. Ah, mas ele não está aqui na foto? Não, não, ele não gosta de aparecer. Ah, entendi. Mas você é casada com um rapaz que é executivo? Exato. E ele foi a Cannes com você? Exato. E você gostou de Cannes? Adorei, Silvio. Você viu muitos filmes lá? Vi muitos filmes, vi muita gente interessante, a produção deles, a organização espetacular. Vale a pena ir à Cannes lá quando tem o festival? Vale a pena? Vale muito. Deixa eu continuar vendo o VT. Esse pinguim de geladeira lançou um produto de cromoprotocina e hidromina. A senhora já ouviu falar? Não, mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver, vovó. Esse era o novo lançamento da Nerta. E nós tivemos a nossa fórmula roubada. E esse garotinho é teu filho? Esse é meu filhote. Você tem filho já? Tenho, tenho. Puxa, mas você era uma menininha faz dois anos, já tem filho? Ai, Silvio, eu te amo. Não, eu já tenho um filho de 11 anos. 11 anos? Isso é uma oncinha, o que é? É o Maximiliano. A gente fez essa viagem agora para a África do Sul e a gente teve esse momento incrível com esse bichinho. É um leãozinho, um leão branco. É um filhote de leão? É, é. E você foi para a África do Sul? África do Sul. Muito bem, fez uma boa viagem. Deixa eu ver o foco de lua, eu quero ver. Deixa eu ver mais. Aí é teu garoto também, né? Meu super companheiro de casa. Outro garoto ou o mesmo? É o mesmo, é o mesmo. Tá, tá bonito ele nessa foto, hein? Tá bonito. Calma, meu amor. Calma, Humberto. Calma. Como é que você quer que eu tenha calma, sendo que eu acabei de descobrir que eu não soube educar o nosso próprio filho? Isso é só uma fase, vai passar. Fiz tantos recitais pelo mundo, eu tinha certeza que um dia ele ia ter orgulho de mim. E ele tem orgulho de você. Ah, orgulho? Tem, tem. Ele tem orgulho daquelas roupas horrorosas dele e daquilo que eles insistem em chamar de música. Que tá bonito aí também, olha só. Obrigada. Tá legal, legal. Agora, deixa eu ver. Deixa eu ver quem é o rapaz que vai participar com você. O nome dele é muito, é muito difícil, é Werner, é isso? Werner. Werner Schunemann. Acertou, filho. Acertei? Werner Schunemann. Mas, Werner, aqui diz que você é gaúcho, nasceu em Porto Alegre, é isso? É isso mesmo. Agora, diz que você é ator, é diretor e é roteirista. Muito bem, hein? E você foi chamado na Rede Globo para fazer o papel do líder na Guerra dos Farrapos. Você foi o general Bento Gonçalves, é isso? É isso. Vocês viram a série A Casa das Sete Mulheres? Sim. Viram? Sim. Vocês são umas traidoras. Vocês só assistem a Rede Globo. Ninguém assiste o SBT. Vocês viram Cuba na Khan? Sim. Tá vendo? Vocês viram América? Sim. Vocês viram Passione? Sim. Vocês viram Tempo de Amar? Sim. Vocês viram Cacareco? Sim. Ainda bem, porque eu tô brincando, não tem cacareco nenhum. Já tá quanto tempo na televisão? Eu fui pra televisão nacional com a Casa das Sete Mulheres. Eu estou há 16, 17 anos. Deixa eu ver o teu VT. Deixa eu ver. Aí, que novela é essa? Essa é a novela? Sete Mulheres. Sete Mulheres. Uma novela famosa da Rede Globo, né? Isso. Sete Mulheres. É. E você era um dos galãs ou era um dos protagonistas? O que é? Você é você? É, sou eu. Ah, você tá vestido de soldado? Exato. General Bento Gonçalves. Aí, quem é? Você com quem? Tiago Lacerda. Tiago Lacerda. Tiago Lacerda, tá legal. Muito meu amigo. Vamos lá. E essa menina, quem é? Mariana Chimenez. Hã? Mariana Chimenez. Mariana Chimenez. É da Globo também. É da Globo, mas foi da Globo. Mas tá na Globo. Ela vem pra cá, depois vai logo tudo pra Globo. Não é possível. Não é possível. Você não segura ninguém? Deixa eu ver. Vai, continua. Quero ver. Você tá querendo me desafiar, moleque. O menino de quê? Do que chute? Isso é um filme. Não tem mais escola. Você vai trabalhar. Eu, na sua idade, levantava de madrugada pra apanhar algodão. Viu? Saque essa bola. Pode entrar lá e lixar a parede do banheiro. Esse quem é? Alexandre Borges. Dedé Santana. Dedé Santana. Isso aí. Não, isso não fica assim, não fica triste. Tá? O tempo cura essas coisas. Eu vou te dar um conselho. Nunca mais fazer esse chapeuzinho ridículo. Acabou? Acabou. Deixa eu ver agora, deixa eu ver agora, deixa eu ver agora quem vai ganhar, deixa eu ver. Bom, se essa loirinha ganhar, a Patrícia de Sabri ganhar, eu vou jogar 10 aviõezinhos pro teu lado. 10. Agora, se o Werner ganhar, eu vou jogar 10 aviõezinhos pro lado do Werner. Agora, se nenhum dos dois ganharem, ganhar o auditório, eu vou jogar 30 aviõezinhos pro ao auditório. Patrícia, pode tirar. Vamos ver, vamos ver quem vai ganhar, hein? Tomara que eu passe leve. Patrícia não esteve ainda nessa sessão do programa, teve? Silvio, eu estive aqui, sim. Ganhou de quem? Perdeu? Eu acho que eu perdi. Perdeu, então... Aí, tirou logo... Eu não lembro. Tirou uma charada. Sapo pequeno com uma sílaba. Modelo faz para tirar foto com duas sílabas. Nome de animal. Nome de animal? Nome de animal. Agora, começa com sapo pequeno com uma sílaba. Modelo... Modelo. Faz para tirar fotos com duas sílabas. Nome de animal. Ah, o outro já sabe. Me irrita que você tá fazendo essa cara que você já sabe. Você me desconcentra mais ainda, tá? Mas não vale nada eu saber. Não sabe, então eu entendo. É? Sapo pequeno com uma sílaba. Modelo faz para tirar fotos. Com duas sílabas. Nome de animal? Raposa. Raposa, acertou. Raposa. O sapo pequeno com uma sílaba é rã. O sapo pequeno com uma sílaba é rã. João. João. Valendo oito pontos. Santo marido de Maria, pai de Jesus Cristo. José. Acertou. Você está com 18. E a Patrícia de Sabres está com zero. E agora? Patrícia, tira. Pode tirar a Patrícia. José, olha. Não é que eu posso ter errado isso? Vamos ver. Vamos ver o que você vai conseguir agora. Valendo. Ela está nervosa. Ela está nervosa. É uma charada. É a segunda e última charada. Eu peguei as duas? Quarta nota musical com uma sílaba. Onde os galos brigam com duas sílabas. Faz biscoito. Quarta nota musical com uma sílaba. Onde os galos brigam com duas sílabas. Faz biscoito. Farinha. Farinha. Acertou. Dez pontos. Far. Quarta nota musical. Dó, ré, li, fá. Com uma sílaba. Onde os galos brigam, brigam na rinha. Com duas sílabas. Faz biscoito. Farinha. Farinha. Você está com dez. Ele está com dezoito. Tira você. Perda. Pode tirar. Não tem mais charada. Agora é só associação. Valendo dez pontos. Arma de guerra. Canhão. Puxa, acertou de cara. Arma de guerra. Víria. Mulher feia. Canhão, tá? Ainda bem que não chegamos até lá. Que? Patrícia de Sabres. Tira. Tira. Valendo dez pontos. É cobra tem. Cobra tem. Valendo nove pontos. Cobra tem. Escorpião tem. Ferrão. Não. Valendo oito pontos. Se você não souber, o auditório responde e ganha cinquenta. Cobra tem. Escorpião tem. Aranha tem. Veneno. Veneno acertou. Ganhou oito pontos. Dez oito para você e vinte e oito para ele. Werner pode tirar. Werner Schurman. Schurman é isso? Schurman. Schurman. Isso aí. Werner é doce. Valendo dez pontos. Papo de anjo. Não. Valendo nove pontos. Doce. Chocolate. Urso. Não. Valendo oito pontos. Doce. Chocolate. Aeronáutica. Brigadeiro. Brigadeiro acertou. Ganhou oito pontos. Quem agora? Patrícia. Tira a Patrícia. Vamos lá. Tira a Patrícia. Valendo dez pontos. Guerreiro usava. Arma. Não. Valendo nove pontos. Guerreiro usava arma de defesa. Escudo. Acertou escudo. Arma de defesa foi moeda de Portugal. Escudo. Quarenta e cinco para ele. Dezoito para você. Que é Werner. Pode tirar Werner. Valendo dez pontos. Matéria escolar. Matemática. Não. Valendo nove pontos. Matéria escolar. Ângulo reto. Inglês. Hein? Não, perdão. Qual é a segunda? Matéria escolar. Ângulo reto. Matemática. Não. Valendo oito pontos. Matéria escolar. Ângulo reto. Cilindro. Quem sabe no auditório ganha cinquenta. Vamos lá, meu bem. Fala. Física. Hã? Física. Física. Ah, você viu no Google. Não. Tem certeza? Então vai embora. Não é não. Outra. Química. Matéria escolar. Ângulo reto. Cilindro. Química. Química. Ah, química. Vai embora. Não é química. Outra. Ciências. Ciências. Você é craque. Vai embora. Outra. Geometria. Muito bem. Ganhou cinquenta. Vem pra cá. Geometria. Muito bem. Geometria. Muito bem. Ariadna. É isso? Ganhou cinquenta. Obrigado. Por enquanto o auditório tem dez pontos só. Vocês dois não acertaram. Geometria. Quem é agora? Mais óbvio. É a Patrícia de Sabri. Vai, Patrícia. Eu tinha acertado quando eu falei pro Werner. Mas aí já tinha passado a nossa cena. Valendo dez pontos, Patrícia. Profissão. Médico. Não. Valendo nove. Profissão. Trabalha com madeira. Carpinteiro. Acertou. Carpinteiro. Trabalha com madeira. Não é marceneiro. É carpinteiro. Cinquenta e quatro pra você. Dezoito pra ela. Werner, tira. Vamos ver agora. Você dez pontos. Tem na escola. Sala. Não. Valendo nove pontos. Tem na escola. É preto. Quadro negro. Acertou. Quadro negro. Você ganhou mais. Professor Usa. Não usa, né? Tem na escola. É preto. Professor Usa. Você tá com vinte e sete. Ele tá com cinquenta e quatro. É a Patrícia de Sabri. Tira, Patrícia. Vem do México. Valendo dez pontos. Nossa, eu tenho uma cunhada mexicana. Vem do México. Sombreiro. Valendo nove pontos. Vem do México. Coloca no copo. Tequila. Tequila. Acertou. Tipo de bebida. Sessenta e três para o Werner. E vinte e sete para a Patrícia. É o Werner? Tá. É. Werner, vamos lá. Valendo dez pontos. Tem horizontais. Valendo nove pontos. Tem horizontais. Tem verticais. Tem horizontais, tem verticais. É um jogo. Xadrez. Não. Quem sabe no auditório que é cinquenta. Tem horizontais, tem verticais. É um jogo. Caça palavras. Hã? Caça palavras. Ah, você pode caçar. Vai, vai caçando. Vai. Outra, outra. Jogo da velha. Ah, o jogo da velha. Então vai arranjar a velha. Vai, outra. Jogo de xadrez. Jogo de xadrez. Ele já falou, surdinha. Vai embora. Outra. Bingo. Bingo. Vai embora. Outra. Damas. Damas. Cavalheiros também. Vai embora. Outro. Palavra cruzada. Aí, ganhou cinquenta. Palavras cruzadas. Ganhou. É claro. Tem horizontais, tem verticais. É um jogo. Palavras cruzadas. Obrigada. Isa, você acertou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui no palco. Deixa eu ver. Aqui no palco, o Werner foi o campeão. Mas não passou. Não entrou no ranking, né? Como é que está o ranking? Mama Bruschetta com 87 pontos. A coreógrafa Rafaela com 84. E a entrevistadora Débora Bergamasco com 80. Você fez só 63. Então, 30, 40, 50, 60 e 3 pontos. Foi o que você fez. 62. Deixa eu ver se eu tenho mais um ponto aqui. Talvez eu tenha mais um ponto. 62, 62, 62. Pronto. 63. Você fez 63 pontos. Agora, vamos ver você quantos pontos fez. Você fez 27 pontos. 27. Você ganhou 10 pontos. Mais 10 pontos. 20 mais 5 pontos. 25. E mais 2 pontos. 27. Tchau. Muito obrigado, Patrícia. Boa sorte. Tchau, Werner. Prazer em conhecê-lo. E aqui você quatro. Boa. Boa sorte. O que que é?